Fala galera do Mundo dos Musicais, eu sou o Igor Valentini A gente tá aqui hoje no Teatro Gazeta pra falar um pouquinho com a língua do musical Menopausa Gente, essa aqui então é a... Adriana Fonseca Que interpreta a... Rippie Porque aqui no musical vocês não tem um nome no personagem, vocês tem os tipos, é isso? Explica pra gente Os arquétipos, né? Tem a Rippie, tem a dona de casa, tem a atriz e a executiva E você no caso é essa Rippie? Eu sou a Rippie Pichem Love Meu Deus do céu Gente, então essa agora é a Alessandra Vertamati que interpreta a... Dona de casa A dona de casa, só que é uma dona de casa diferente, né? Uma dona de casa de Minas Gerais, não é? É uma dona de casa de fora de São Paulo Que num determinado ponto resolve que vai acompanhar o marido, né? Porque o trabalho do marido exige que ele viaje E a partir de um certo momento ela fala, não, eu vou acompanhar Então é por isso que ela tá em São Paulo, o marido tá a trabalho E ela tá no shopping Gente, então agora Simone Gutierrez que interpreta a atriz aqui no Menopausa Uma peruquinha pouco... Pouco chamativa, né? Uma make pouco heavy Mas por quê? Me fala um pouquinho da sua personagem Ah, porque a minha personagem é uma personagem que vive se preocupando com o visual, né? Ela não aceita muito bem que tá envelhecendo Tá perdendo papel pras novinhas Ai meu Deus, já vi que essa atriz é uma leonina Ela acha que tudo isso aqui vai dar jeito na velhice dela Gente, essa daqui é Biba Chu, que ela interpreta a executiva aqui no espetáculo Quem que é essa executiva, então? Ah, sou eu, que acabou de falar Gente, meu nome é Biba, como ele falou, mas eu sou mulher É o seguinte, vamos lá A executiva é uma mulher muito cética, muito séria Porém, entretanto, todavia, contudo, ela vai entrando na vibe das meninas Aí, gente Venham que ao final Não, é antes, antes do final Ela já tá assim, uau Gente, essa aqui então, Luciano Milano Que também faz parte aqui do Menopausa musical E Luciano, você tem uma função diferente aqui no musical, né? Você é do elenco, mas você entra de vez em quando? Explica pra gente É, eu costumo falar que eu sou híbrida Como assim? Eu sou elenco, mas eu sou direção também Na verdade, não é uma função diferente É um acúmulo de funções Eu sou swing, né? Ou seja, eu tô sempre de fora assistindo o espetáculo E eu sou substituta das quatro protagonistas Além de ser diretora residente do espetáculo Meu Deus do céu É, porque foi assim Já que eu tinha que saber tudo de qualquer maneira Não, foi bem isso mesmo Aí cheguei na produção e falei Escuta, assim, tipo O que vocês acham de, então, eu ganhar mais um cargo E eu gostaria de ter mais responsabilidade E o Cássio e o Anderson acharam fenomenal Falei, por favor, então, só vai agregar A gente já ia estar aqui Então, ia estar aqui de qualquer maneira Tendo que saber tudo em detalhes mesmo A mesma peça de quatro maneiras diferentes Os 25 números de quatro maneiras diferentes E da onde que você foi buscar as suas referências para poder compor a personagem, Adriana? Então, é um pouco em mim mesmo Ah, é? É, porque eu pensei Eu fiquei pensando assim Nossa, como é que vai Porque eu estou numa idade que É a idade que algumas mulheres entram mesmo na menopausa Que eu estou com 47 anos Então, aí eu falei Não tem problema em falar a idade Eu não Então, eu falei assim Ah, sabe? Como que eu vou encarar isso se eu tiver todos esses problemas? Eu sou uma pessoa que não toma o remédio Não gosto Eu me identifico muito O personagem coube perfeitamente para mim O que eu usei para a dona de casa É essa coisa contraída Presa Não é tão tímida, mas é travada E esse contato com essas novas amigas dela Que a princípio são tão diferentes Mas que tem mais coisas em comum do que se imagina Esse contato vai transformá-la É, graças a Deus eu não tenho nada a ver com a minha personagem Ai, que bom, né? Que bom Eu ainda não estou entrando na menopausa Nesse caso, especificamente Eu fui mais em busca do que eu não concordo Tudo assim? Tipo assim Eu tentei colocar um pouco nela Coisas que eu não concordo Por exemplo, de uma atriz Ser fora da casinha, sabe? Ser até um pouco meio metida Pedante Então eu busquei um pouco essa coisa do histriônico dela, assim, sabe? De ser over De ficar brincando com as pessoas Ser mimada Então isso é uma coisa... Eu já assisti a peça, gente Realmente é uma atriz chata Ela é meio chata, é Então eu busquei ser o oposto Eu busquei as coisas que eu não gosto Sabe? E coloquei nela Tipo tudo... É como quando você vai fazer uma vilã E você não tem nada a ver com a vilã Então você busca aquilo que você... Aí você vai justamente no contrário No contrário, é Tem o nosso visagista Nosso diretor Nosso tudo Nosso comunicador Isso ajuda muito, né? Ajuda Ele mandou assistir um monte de filmes Um monte de não sei o que lá De Apo e Vestiprada Apo e Vestiprada Até que... De repente eu falei Sabe de uma coisa? Ele está certo Está certo E aí fui assistindo algumas coisas Umas referências E depois Sugando um pouquinho daqui ou dali A Biba, acho que... Acho que a Biba Chegou onde a executiva Deveria chegar A visa Pra se lar Até me acostumei Ou um bravo de roupa Mais uma vez Ai, meninas, por favor, desculpem Ah, então O público adora Tanto homens quanto mulheres As mulheres, assim Porque como tem gente que realmente Eu te disse que passa por isso De verdade não é brincadeira Entendeu? Então, assim Elas vêm Ou elas conhecem alguém Que passa Ou elas mesmas estão passando Já desistiu uma mulher sentada ali Gente do céu Ela só Ela falava assim Não, gente, sou eu Alto ali Até a gente estava tendo probleminhas com ela Porque ela queria se manifestar Daqui a pouco ela ia subir no palco Assim, entendeu? Então, é... Olha, a plateia Maravilhosa A gente faz a cena A pessoa na plateia ri Quando ela vê que outras pessoas Estão rindo com ela Elas assimilam que não estão sozinhas Nessa situação Que é uma coisa Que é um tabu Que não se fala tanto assim Então, acho que causou isso Assim, essa... Das pessoas assimilarem Que não estão sozinhas E que está tudo bem As pessoas que olham O meu estereótipo de personagem São aquelas que vão se identificar Em que em algum momento Estavam inseguras Com relação ao corpo Ah, verdade Então, cada uma assim Tem um... Eu acho que cada uma tem um pouquinho De cada espectador Que vem aqui assistir Então, por isso que as pessoas Se identificam tanto com o espetáculo E vocês falam sobre menopausa E você acha que ainda é um tabu? Como que é? Ainda? Nossa Completamente tabu Então, homens Vem aprender também com a gente Porque a gente também Está aprendendo pra caramba E muita troca também Que as pessoas estão falando Conosco, nossa E a resposta da plateia A gente ouve A gente vê Assim, ó Tipo, aquele momento, né? Que... Sou eu Que as pessoas muito se identificam Não é questão só do calor Não é questão só da irritabilidade É questão de tudo Eu trouxe a minha mãe E ela ficava exatamente desse jeito Meu Deus, aliás Sou eu Tá vendo? É mãe Mãe, avó, tia Toda mulher Vai passar por esse processo Justamente o convite do espetáculo É pra que deixe de ser um tabu E as pessoas possam usar esse argumento Pra poder começar a ter uma conversa Um pouco mais aberta Porque nada mais é do que mais uma fase Com uma adolescência Com espinhazinhas Meu Deus Como, né? Depois dos 30 Fica difícil de emagrecer É mais uma fase, entendeu? Não é... É porque assim Como é uma coisa Que ainda é considerada Mesmo em 2018 Ai, a partir de agora Então eu sou velha Então daqui pra cá É ladeira abaixo Cara, uma mulher com 40 e tantos 50 e tantos 60 e tantos Nos dias de hoje Ainda é uma mulher Em plena atividade Já não é senhorinha Vai começar a ser senhorinha Que saca um 72 Tipo a Cher tem 72 Que pode estrear um show novo Em Las Vegas Exatamente Então o que é legal desse espetáculo É que a gente leva pro público De uma maneira bem tranquila Bem divertida Esses dilemas E mostra pras pessoas Que elas não estão sozinhas E que é legal você conversar Com algum familiar De repente até pra pessoa Entender o que tá acontecendo Porque às vezes é uma coisa Que tá acontecendo com a gente E a gente... E muito pior Quando a gente não sabe O que tá acontecendo Então é importante você tá Também procurando um especialista E falar disso E falar sobre isso Se você é mulher Você vai passar por isso Se os dedos Te permitirem fazer isso Continuar viva Você vai passar por isso E se você for homem Você vai passar por isso Indiretamente Mas vai Exatamente Convivendo com alguma mulher Seja sua mãe Sua esposa Sua amiga Ou qualquer pessoa Amiga do trabalho É Então assim E aí é muito legal Que tem uma história muito bacana Talvez até uma das meninas Também repitam Porque marcou muito pra gente O Sétio, o diretor Veio contar Que já tá 17 anos Em cartaz no mundo todo Mais de 100 E tralala países E aí teve um dono De um teatro Que ele chamou pra assistir Porque queria Sei lá Ir pro teatro dele e tal Aí terminou o espetáculo O cara tava assim Pálido Passado Aí falou Tá tudo bem Você gostou do espetáculo Aí o cara falou Se eu tivesse visto Esse espetáculo Dois anos atrás Eu não tinha me divorciado Nossa Fica a dica Vem assistir Menopausa O musical Que você vai entender Muita coisa Venha nos assistir Em Menopausa O musical Estamos aqui no Teatro Gazeta De sextas às nove horas da noite De sábado às oito E de domingo às quatro Um horário muito gostoso Aqui na Paulista Que é a Paulista fechada Então é um programa assim Particularmente eu acho Um programa perfeito Pro domingo Vem almoça Depois vem o teatro Depois vai tomar um chupinho Ó Vem assistir Menopausa Vem se divertir Vem cantar Vem dançar Vem celebrar com a gente Traz a mãe e o pai A mãe e o pai Cachorro, papagaio A vizinha Todo mundo Só que dança Sem querer dançar A nossa festa Vai rir Vai ser um rio Correio Como você Dança-me, dança-me Dança-me, dança-me Sem só de dançar Dança-me, dança-me Dança-me, dança-me Sem só de dançar Dança-me, dança-me Dança-me, dança-me Sem só de dançar Dança-me, dança-me Dança!